Tum, 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 vamos todos juntos Tum, 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 Lula, Camila e Elmano Tum, 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 vamos todos juntos Tum, 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 Lula, Camila e Elmano Tum, 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 a felicidade é o nosso plano Tum, 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 Ceará, eu te amo Tum, 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 o meu Ceará tá com Elmano Tum, 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 o povo tá com Elmano Tum, 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 Lula tá com Elmano Tum, 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 Camila e Elmano